Chegou o fim de ano e você tá afim de aproveitar as festas? Mas a sua casa é desse jeito, vai ter gente reparando, hein? Vem pra Guarafé Tintas! Aqui você deixa o seu fim de ano no tom que ele merece! As melhores tintas, ofertas e as melhores condições! Guarafé Tintas, sua vida com mais tons!